O brabo chegou Já é o nono dia que ela não me liga Enquanto eu desconto a raiva na bebida A saudade da gente Mas esse sofrimento preso Hoje eu vou voltar pra fora Se ela não quis me ouvir Ela vai me ouvir agora Eu não sofro sozinho nem mais um segundo Hoje ela tá e sofre junto Eu vou parar na sua porta com o som no talo Os cachorros latindo, zizinho acordado Eu não vou ficar mal enquanto cê tá bem Se eu não dormir agora cê não vai dormir também Eu vou parar na sua porta com o som no talo Os cachorros latindo, zizinho acordado Eu não vou ficar mal enquanto cê tá bem Se eu não dormir agora cê não vai dormir também Já é o nono dia que ela não me liga Enquanto eu desconto a raiva na bebida A saudade da gente Mas esse sofrimento preso Hoje eu vou voltar pra fora Se ela não quis me ouvir Ela vai me ouvir agora Eu não sofro sozinho nem mais um segundo Hoje ela tá e sofre junto Eu vou parar na sua porta com o som no talo Os cachorros latindo, zizinho acordado Eu não vou ficar mal enquanto cê tá bem Se eu não dormir agora cê não vai dormir também Eu vou parar na sua porta com o som no talo Os cachorros latindo, zizinho acordado Eu não vou ficar mal enquanto cê tá bem Se eu não dormir agora cê não vai dormir também É o brabo atualizando É o brabo mais uma vez Alô, reina, poeta, sucesso Ninguém fala o nome dela aqui perto de mim O vaqueiro com saudade não aguento ouvir Quando eu que jurei te esquecer Tirar você da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas isso não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaquejada Acorda sem ninguém A pior parte é na segunda-feira 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 Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá A pior parte é na segunda-feira A pior parte é na segunda-feira A pior parte é na segunda-feira Eduardo Santana Eduardo Santana, divulgações Meu parceiro em divulgações Galera do Sistema VIP Top do Arroja Emessão CDs Jorge CDs Para não falar Que solteiro cê tá bem melhor Terminamos fazem vinte e poucas horas Já tô dizendo se prepara pro pior Quando cê vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto E vai correr e dá de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai ver O seu sorriso desaparecer Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que eu chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça estria Vai correr atrás daquilo que já tinha Eu já vou ter superado o amor Alô minha galera do Portal Bioski Torquinha CDs Gustavo CDs Mateus Atualizações Alô Céssia Atualização Tô cito divulgações Para não falar Que solteiro cê tá bem melhor Terminamos fazem vinte e poucas horas Já vou dizendo se prepara pro pior Quando cê vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto E vai correr e dá de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai ver O seu sorriso desaparecer Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que eu chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça estria Vai correr atrás daquilo que já tinha Eu já vou ter superado o amor Se eu fosse você eu não comemorava Se eu fosse você eu não comemorava Se eu fosse você eu não comemorava Eu acho que eu chorava E ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça estria Vai correr atrás daquilo que já tinha Eu já vou ter superado o amor Essa busca vai pra aquela pessoa que se faz de difícil Mas que eu não dormei uma semana Ela disse que me ama Ela atualizou de novo Nada que eu fazia era suficiente Vai entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Que um outro amor Que um outro amor não vai achar Tão fácil assim Que em pouco tempo vai querer voltar pra mim E eu não te dou uma semana Pra dizer que me ama Eu não te dou nem um mês Que vai querer voltar Eu não te dou uma semana Pra dizer que me ama Eu não te dou nem um mês Que vai querer voltar de vez Nada que eu fazia era o suficiente Vai entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Que um outro amor não vai achar Que um outro amor não vai achar Tão fácil assim Que em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana Pra dizer que me ama Eu não te dou nem um mês Que vai querer voltar de vez Eu não te dou uma semana Pra dizer que me ama Eu não te dou nem um mês Que vai querer voltar de vez Repertório novo do Caiozinho Alvivo Bancoa louca, depois que a gente terminou, saiu pra rua Fazendo rodízio de boca, sem pensar nas consequências E agora quer botar na mão na consciência e quer tentar voltar A dor quando briga, tira o tempo pra pensar Por infantil faz tudo, tudo pra aparecer igual você Eu tenho um recadinho aqui que vai doer E vai, e vai chorar, ninguém mandou bancar a vingadora E vai, e vai chorar, o dia até termina do de boa Vai, e vai chorar, ninguém mandou bancar a vingadora Vai, e vai chorar, o dia até termina do de boa A dor quando briga, tira o tempo pra pensar O infantil faz tudo, tudo pra aparecer igual você E vai, e vai chorar, o dia até termina do de boa E vai, e vai chorar, ninguém mandou bancar a vingadora E vai, e vai chorar, ninguém mandou bancar a vingadora Atualizando o repertório É o brabo do sucesso Não é bem como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá com o trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Laramelo, pega a zoeira Luzia Lima, bora Alô, Caroli E caros, marketing digital Toma seu doce, a marca do caiozinho em São Paulo Não é bem como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá com o trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Tá com o trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Meu original, boné do caiozinho Meu parceiro Sérgio L.S. Gripi A loja mais brava de Aracaju Segipe Bichão, saiu mais espaço, menino Daniel D.H. Real Meu parceiro Wendel Delicatese, Cauã Alô, meu parceiro William W.M. Modas Alô, doutor Edmond Bravo das Lentes Academia Start Movie Alô, Netinha D.A.G.L.I.S. As G.L.S. Bora, meu parceiro BH Divulgações Paletinha Sem Noção Fernando Divulgações Quanto é só o C.D.S. Hacendo music Ainda ontem chorei de saudade Foram várias lembranças de você Sei que só me restou sua amizade Juro que tô tentando te esquecer Mas como não lembrar Do seu jeito de amar Seu toque carinhoso Já tentei não dá Mas como não lembrar Do lençol bagunçado Do beijo sem roupa Do corpo suado Se não vou pedir demais Faz mais uma vez Amor comigo Nem que seja como amigo Prometo manter em sigilo Se não vou pedir demais Faz mais uma vez Amor comigo Amor comigo Nem que seja como amigo Prometo manter em sigilo Estação da Rocha Lembrar do lençol bagunçado Do beijo sem roupa Do corpo suado Se não vou pedir demais Se não vou pedir demais Faz mais uma vez Amor comigo Nem que seja como amigo Prometo manter em sigilo Se não vou pedir demais Faz mais uma vez Amor comigo Nem que seja como amigo Prometo manter em sigilo Se não vou pedir demais Faz mais uma vez Amor comigo Nem que seja como amigo Prometo manter em sigilo Se não vou pedir demais Faz mais uma vez Amor comigo Nem que seja como amigo Prometo manter em sigilo Meu parceiro Alisson e Tex RN Produções Rafael 90 Tamo junto É o medo Prometo manter em sigilo Fora na tezinha Sucesso, meu irmão É que tá é assim Eu vou pedir demais Repertório novo Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou Me enganou demais Não me amou Como eu te amei Me esqueci por favor Não dá mais pra voltar atrás Não sei sofrer por você Não te quero E me deixando assim Não me diz Se quer ouvir É hora de ser feliz Não te quero É o carrozinho falando de amor Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar E você só me usou Me enganou demais Não me amou Não me amou Como eu te amei Me esqueci por favor Não dá mais pra voltar atrás Não sei sofrer por você Não te quero Vim me deixando assim Vim me deixando assim E não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Esquece por favor E não dá mais pra voltar atrás Cansei sofrer por você Não te quero Vim me deixando assim E não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Meu parceiro Alexito MP Detona CDS Sossego CDS de Itabaiana Gabriel Araújo Família Araújo A mudança o de &量 É o bravo do Sosé Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor Na perica, meia aberta Pois deixei pior Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém diz, tô sempre comigo Palavras ao vento e vou E foi, foi amor, eu sei, foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei, foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde pra implorar Se foi porque quis E teve motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor Na perica, meia aberta Foi mexer em mim Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém diz, tô sempre comigo Palavras ao vento e vou E foi, foi amor, eu sei, foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei, foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde pra implorar Se foi porque quis Me der motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Se foi porque quis Me der motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói É cair assim ao vivo César Cedês Chameu Cedês Bora faz seu Cedês Estourar Marcelinho.com Cedês Bora jogar download CD Music Primeiramente guarde suas armas Chame e machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa Eu tô querendo uma conversa Simplesada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo do troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem procurando o outro Como se duas facas se escassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo do troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Alô meu amigo Gilmar de olho na rocha Índio divulgações Palco da música Galera do Música Boa Corte Vinhos Agora é Caio Sim Primeiramente com as suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa Você com raiva civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo do troco Você sabe que a gente não tem moral Como se duas facas se escassem procurando o corte São dois corações São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva Você com raiva me atacando e eu só com um beijo do troco Você com raiva me atacando Você com raiva me atacando e eu só com um beijo do troco O repertório do Rio O repertório que a hoje é mais atualizado do Brasil O canhãozinho Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá de saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela rola a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá de saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração E quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela rola a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido E ela roda a cidade inteira Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido E essa vai pra todos os casais apaixonados do Brasil Vamos embora gente, é caiozinho ao vivo Hora é dia nobre, toca o caiozinho sucesso Tô aqui, na sua frente meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim, é coisa de outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim E consta assim, tá pra não ser um maloqueiro Disposta a soltar o dedo só por causa dela Aí eu penso tempo inteiro e até bate o desespero O que sou eu sem ela? Eu danço na nossa fumaça Me abraça no convencível Segura a minha mão Até o radar tirar uma foto Se nós tivesse de moto não pegava não E hoje nós bota pra fuder E ver o sol nascer faz o que cê quiser Nós inventar outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé E hoje nós bota pra fuder E ver o sol nascer faz o que cê quiser Hoje nós bota o rolê Um jeito de viver só com amor e fé Estou aqui na sua frente Meio bagunçado Cheguei com o volume do som do alfado Lembrei do rolê domingo passado Aí cê vem pra bem, nada é impossível Tudo é invisível pra que só olha pra si É bem assim, é coisa de outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim Que gosta assim, tá pra não ser um maloqueiro Que só está soltado, dedo só por causa dela Aí eu penso tempo inteiro e até bate o desespero O que sou eu sem ela? Eu danço na nossa fumaça Me abraço no convencível Segura minha mão Até o radar tirar uma foto Se nós tivesse de moto não pegava não Hoje nós bota pra fuder E ver o sol nascer faz o que cê quiser Nós inventar outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Hoje nós bota pra fuder E ver o sol nascer faz o que cê quiser Hoje nós dá outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Bora, GM, divulgações Chefe, divulgações AIM, divulgações Techal Games A, R, S, Feste E as gravações As gabinete E é o bravo do sucesso Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar E faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não voltar E eu sei, você tava careta e depois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou E quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp E quando der voltado E se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor O bravo do sucesso Atualizou de novo Cê vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não voltar Eu sei, você tava carete Hoje já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp E quando der Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Cê tem meu WhatsApp Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala No sofá da sala Olha aqui dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor É o brabo dos paletas Atualizou Você pede E a gente toca O sucesso Asga Liré Repertório do Carozinho Protocorio do Paredão Protocorio do Paredão Asga Repertório do Rô Arrume suas malas Que eu vou tirar Você de vez daqui Pode vestir a roupa Que a partir de hoje Eu vou lhe assumir A minha família Vai me exertar Não tô nem aí Deixa o povo pra lá A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais a pariga Você vai ser A mulher da minha vida A partir de hoje A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Você vai ser minha mulher A partir de hoje Tu não é mais a pariga Você vai ser A mulher da minha vida Repertório do Paredão Repertório do Deus Não tô nem aí A partir de hoje Eu vou tirar você do cabaré 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 O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com seu amor Aproveito, eu vejo e magoei minha dor Joga baixinho, joga baixinho minha banda, joga baixinho Deixa eu dizer pra vocês, esquecer alguém não é automático, tá? O corpo se despede, mas o pensamento fica Ruminando as palavras ditas e não ditas É difícil ir quando se quer ficar Sorrir quando se quer chorar Mas difícil mesmo é esquecer Quando se quer amar Tente esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou seu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração Se nega a aceitar Nosso tempo não Eu não esqueço aquele ditado O presente e o futuro não podem apagar O que a memória não consegue esquecer É lembrando do sucesso Essa é só pra quem dá valor depois que pede As galerias Olha só você Olha só você Hoje me perder Veja só você Que pena Hoje é você Você não quis me ouvir Você não quis saber Um beijo é só você Que pena Hoje é você Hoje é você Que está sofrendo Amor Hoje sou eu Que não te quer O meu coração Já tem um outro amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei Os sonhos que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Essa agora vai pra galera Que só pensa na essa Você vai ficar em mim Pode crer Não dá pra esquecer Um amor tão forte assim Quando vem Faz a gente se perder Faz o coração doer Faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor Te amando Lentando seu nome Eu só sei te amar Sinto falta de você Quando some A dor me consome Eu sei que nunca mais te esqueço Mas basta só Paixar os meus olhos Essa é pra galera Do bota da esquina Que toma todas Vai! Esse amor vampiro está me deixando louco Ela não tem pena no meu coração Chega de mansinho no meio da noite Me ama, me move o pescoço com tanta paixão Apaixonado Eu fico pensando Se ela é real Ou se estou apenas sonhando Assim, desse jeito Nosso amor acontece Ela só sai de mim Ela só sai de mim Só sai de mim Depois que o dia amanhece Amor vampiro Me deixando louco Tô se vendendo Me deixa dormindo E quando eu acordo Estou sempre querendo Amor vampiro Me deixando louco Ou se vendendo Me deixando dormindo E quando eu acordo Estou sempre querendo Eu rezo por você que não pode postar Uma foto com amante Se não vai babar Se alguém descobrir Aquele caso lá Que só no final de semana Vem te visitar Você só sofre E pequeno Que não pode ter Deus não destrói Uma família Pra agarrar você De uma vez por todas Tenta entender Que 01 Sempre foi L 02 Você Olha então para de falar Que ele é seu O marido dos outros Não é presente Ela é o que? Tava sentando Mas da sua amiga Olha então para de falar Que ele é seu O marido dos outros Não é presente De derretar Tata larica Tava sentando Mas da sua amiga Sucesso É o sucesso dos paredões Arrascar o menino Vai, vai, vai Olha que eu rezo por você Que não pode postar Uma foto com amante Se não vai babar Se alguém descobrir Aquele caso lá Que só no final de semana Vem te visitar Você só sobe Vem querendo Que não pode ter Deus não destrói Uma família Pra agradar você De uma vez por todas Tenta entender Que 01 Sempre foi L E 02 Você Olha então para de falar Que ele é seu O marido dos outros Não é presente De Deus Tava sentando No macho Da sua amiga Olha então para de falar Que ele é seu O marido dos outros Não é presente De derretar Tata larica Tava sentando No macho Da sua amiga Tava sentando Tava sentando Tava sentando E por falar em amor Eu não entendo Essa distância Entre nós Não reconheço Mais o tom Da sua voz Eu não me acho Pois você se encontra em mim E por falar em amor Eu me aproximo E você tenta fugir Logo você que não está nem aí Pra esse coração Que vai te amar até o fim Sonho acordado no travesseiro Com uma cama de solteiro E por falar em amor Cadê você? Com esse amor Forasteiro A recompensa de um milhão Pra quem me trouxer Seu coração Pra quem me devolver Seu coração A recompensa de um milhão Pra quem me trouxer Seu coração Pra quem me devolver Seu coração Bora aí Que produções Temos junto Meu parceiro Danilo da mídia Bora Rafael Para dois clubes Do vídeo Divulgações Galera de Itabaiana Galera de Anacaju E por falar em amor Eu não entendo Essa distância entre nós Não reconheço mais Toda a sua voz Eu não me acho em ti Pois você se encontra em mim E por falar em amor Eu me aproximo E você tenta fugir Logo você que não está nem aí Pra esse coração Pra esse coração Que vai te amar Até o fim Foi acordado no travesseiro Numa cama de solteiro E por falar em amor Cadê você Com esse amor Forasteiro A recompensa de um milhão Pra quem me trouxer Seu coração Eu pago à vista um milhão Pra quem me devolver Seu coração Eu pago à vista um milhão Pra quem me devolver Seu coração Pra quem me trouxer Seu coração Eu pago à vista um milhão Pra quem me devolver Seu coração Eu pago à vista um milhão Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti